E hoje eu estou aqui no Alfa Shopping para te contar que estamos abertos das 10 às 8 da noite, de segunda a sábado. Aproveite para vir antecipar o presente do dia dos namorados aqui no Alfa Shopping. Aqui você encontra várias opções incríveis como moda feminina, masculina, calçados, óticas, relogioarias. Ah, e também tem a praça de alimentação recheada de opções para você escolher. Temos o estacionamento e estacionamento coberto para sua maior comodidade. Lembrando que aqui no Alfa Shopping todas as recomendações de segurança estão sendo seguidas para você poder realizar as suas compras sem se preocupar. Venha para o Alfa Shopping que ele está esperando por você na Alameda Rio Negro 1033.